Mas para as pessoas assim, tipo, ah, você gostou do ato, você achou interessante e tal, e todo mundo, nossa, você sabia que foram as mesmas pessoas que organizaram a Marcha das Vadias que estão fazendo isso aqui? E o pessoal fazia, nossa, não, eu não sabia, sabe? E a maioria das pessoas só que nem a Ani, ah, tipo, não, eu gosto de atos assim, mas mostrar os peitos eu não gosto, eu acho ofensivo. Não, eu queria contribuir um pouquinho assim e talvez colocar para a discussão, não sei se dá tempo, mas com relação às políticas educacionais, que eu acho que as escolas são um espaço com grande potencial para discutir qualquer coisa, só que ainda com relação às questões de gênero, eu vejo que elas são muito atrasadas. E a escola onde eu atuo, por exemplo, e como qualquer, acredito que é muito parecida como qualquer outra, que escolas adoram trabalhar com datas, só que geralmente as datas que se trabalham nas escolas são datas religiosas e da religião católica. E eu acho que eu nunca vi, pelo menos das escolas em que eu conheço, se trabalharem no 8 de março. Por outro lado, um dos dados que eu conheço, sim, é que a profissão da licenciatura, o ser professor é uma das profissões que mais se tem o número de mulheres, é uma das profissões com maior número de mulheres. E ao mesmo tempo é algo tão contraditório, porque nas escolas a gente vê que as professoras são sempre um alvo do preconceito, né, do machismo. Por exemplo, eu já cansei de ver vários estudantes sempre ofendendo a professora mulher, nunca o professor homem, chamando de mal comida, de véia, de véia mal comida, de véia feia. e por aí todo mundo deve conhecer algo parecido. Outra coisa que eu vejo muito, é muito perceptível, porque como o machismo, como ela falou ali, tem a ver com a cultura, dentro da escola isso vira uma bomba, assim, a gente consegue ver muito claro. E aí a gente fez uma oficina com as crianças e a gente discutia através da história a questão dos adornos, dos colares, das pulseiras e etc. E aí eram os pequenininhos, e os pequenininhos, pelo menos a gente não via tão marcado o machismo neles. E aí eles saíram tudo faceiro para o recreio cheio de colares e pulseiras e adornos e tudo mais. E os grandes começaram a atirar com a cara dos pequenininhos, porque estavam usando adornos, que no caso seriam femininos. E aí uma coisa que se nota também e que é pouco discutido, é que como para justificar um comportamento machista, os homens usam da homossexualidade como uma ofensa, né? Então o homem que não age como homem, como se espera de ser homem hoje, ele é chamado de gay e aí a homossexualidade vira uma ofensa, que é outra bizarrice, né? E que as escolas não estão preparadas para trabalhar com isso. E que eu acho que é algo que se deve começar a atuar também dentro desses espaços. E aí eu queria parabenizar as gurias, porque quando teve a Marcha das Vadias, teve uma preparação ao longo da semana. E aí o que eu acompanhei foi o debate dentro do Praxis, que é um espaço educacional, né? A mesma coisa é reparar esse espaço, que a gente também está num ambiente educacional extremamente machista, ainda mais quando se diz acerca do ensino superior, onde os reitores são todos homens, onde os coordenadores de centro, a maioria são homens, e aí eu queria... São ofensivos as mulheres. E aí eu queria destacar outros dois fatos. Um com relação à orientação de estágio, que um professor meu, homem, que dava orientação de estágio, ele comentou algo do tipo que uma menina estagiária de história foi para a escola de decote, com uma blusa decotada. E que daí os meninos começaram a atirar com a cara. E aí ele orientava a gente na forma como a gente devia se vestir. Então ele dizia, ó, eu estou avisando, abram o olho, não é para ir assim, porque a gurizada está com os nervos à flor da pele, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, a educação deveria orientar a gente a trazer isso para dentro da sala de aula e discutir por que o menino não respeita a professora, por que é a professora que tem que trocar de roupa. E por aí vai. Outro caso, foi um professor, esse caso foi uma das coisas mais, assim, chocantes, não aconteceu comigo, mas eu fiquei sabendo. O professor em sala de aula falou assim, chegou o momento de silêncio, ele queria que as meninas falassem. Aí ele olhou para todo mundo e disse, vamos meninas, falem, a gente gosta que vocês usem a boca. E aí as meninas da sala se sentiram extremamente ofendidas, só que com aquela relação hierárquica, e ainda mais um homem de dois metros de altura falando, elas ficaram em silêncio. E aí eu conversando com uma delas, elas falaram assim, ah, o que adianta? Se tu abre um processo dentro da universidade, eles encaram como assédio moral. E a cláusula, assédio moral, tira todo o fato de que era uma mulher. E por aí vai. Eu acho que um dos temas interessantes de discutir são as políticas educacionais que devem ser implantadas ou a ausência delas, né, e caminhar junto disso. Isso é legal. Só para você poder dizer que nós temos um plano nacional e turístico para as mulheres que têm reais eixos, um dos eixos da educação. É a cultura, é a píndia, é a saúde dos mulheres, os riscos dos tipos de sexuais, é a autonomia financeira. Acho que a gente tem que estudar aquele plano. Porque quando eu, por exemplo, falo também mudar totalmente essa visão sexista da educação, começa lá embaixo, por isso que eu tenho que ir na CISA em cima. e pronto. É a risco que o professor vai fazer isso. Seguir na hora também. Bom dia. Bom dia. É muito bom a hora, a sala desse de conversa, né? Eu vou aí discutindo, eu vou aí processando o filme, e aí eu vou passando o filme da minha vida, que é gente. Eu sou uma família de cinco irmãos, eu sou o mais velho, quatro homens, e a última foi a menina, na série. E aí depois o meu irmão, tem a orientação sexual, e inclusive organiza a marcha, a Parada Livre, que é a Parada Livre, que é a Parada Livre, e aí eu fico pensando assim, a minha mãe, ela sempre disse que conheceu o único homem que era seu pai, os dois adultos, casou, vivo, e as pessoas que escutam, como choca isso, né? Eles têm cinquenta e dois anos, aí casaram, mas aí eu fico analisando assim, a prática dela, como é uma mulher conservadora. Aí eu fui preparado para um bom partido, o sexo comum, machista, porque nós éramos fazer homens, nós dividimos as tarefas, com o mestre. Então, uma semana para o meu irmão, para limpar a casa, outra semana. Outra semana, ele lavava a louça, e o outro secava, eu e o meu irmão, porque dois anos de diferença, na minha idade. e aqui alguém saiu aqui, sabe, eu nunca falei, saiu no prano, assim, e nós tínhamos uma turminha, que ia para a praia desde cedo, e a mãe nos ensinava a fazer pão, comida, ela preparou, e aí eu fico pensando assim, aí todas as pessoas que ouvem ela relatar, dizem que ela é conservadora, ela não é nada, tá? Cumpriu brigas com a família dela, a minha tia, que rompeu com a filha dela, que foi o seu nome cantar, com seu namorado. Aí a minha filha, a minha prima saiu lá, e estrela para eu conversar com a minha mãe. A minha mãe que deu uma lição muito grande, quando o meu irmão trouxe o namorado, a prática é muito importante, e a cultura da gente, a gente nasce machista, a gente nasce racista, e a formação faz o nosso lado. Eu li um ativo uma vez, e eu repeti muito essas palavras, racistas, por que que é o lado ruim, o lado negro da força, por que que tem que ser o lado negro da força? Você está na minha lista dele, eu não, por que que essa lista tem que ser nele? Está claro que está claro que... Está claro que, e eu brinco muito, e às vezes até eu canso, a gente cansa um pouquinho, um dia eu estava falando para a Marina, que ela foi bolsista lá no meu trabalho, lá no MSN, que entrou uma outra bolsista na sala, e uma bolsista estava lá, fazendo o trabalho dela, a outra entrou com short, bem curtida, para que eles te chamassem a casa. mas, no local de trabalho, eu pensei, a... a bolsista falou isso, e disse assim, ela saiu a pedido para levar. Aí eu fui e disse assim, entra lá no site, da Marcha da Saúde, e pega o tutorial do Tamar, e o que que era? Eu disse que é, é por isso aí, gostaria de ser chamada assim, ou que essa tua colega, que fosse chamada assim? Ela falou até o bolso dela, que foi vermelho. Eu disse assim, eu não vou entrar no debate mais forte, às vezes a gente é agressivo, quando a gente vai levar as pessoas, né, que não tem a formação, a gente é agressivo, e... chaca, né? Daí ela foi lá, leu, tenho certeza, talvez não faça, mas isso até vai reproduzir, com outras pessoas. A questão da... aqui em Santa Maria, a dúvida de caixinhas, precisa de um pé, lá embaixo, de uma impressão ADF, eram casinhas profissionais de sexo, chamada do bolso. E aí eu estava comentando com a Melissa aqui, a questão do tabu da dignidade, e essas casas existiam, né, porque as mulheres eram preparadas para casar virgem, e os homens não podiam se segurar, e eles... Não tinham pais que levam os filhos para perder a dignidade. Olha, o maior medo é arrematar isso, a família de Valens, que é a... que eu adoro muito, que é a família da minha mãe, Gonçalo de Valens, aos 15 anos, faziam uma festa, e os homens iam para a vida. Não, de novo. Eu... Eu... Eu tinha um medo que acontecesse isso mesmo. Aí eu ficava pensando naquilo, aí eu sentia um medo, entendeu? O que é que eu vou ter que ir lá? Eu e meu irmão. E aí o meu... e o meu irmão não acabamos tão indo, porque eu acho que é que eu não sou de medo. Não, eu falo sério para vocês, o que é que eu vou ter que ir lá? Aí... 15 anos aí, e aí os meus primos, todos eles, assim, me relataram, todos assim, com a maior tranquilidade, né? Inclusive, aquela questão do... Aí tem um... o meu irmão, o caçula, os homens, os amigos deles são os meus amigos. Aí o pai dele, que era juízo, árbitro dele, de novo, o sasco, o sasco, o sasco, eles faziam ali no Coríntios, tinha um... e um... comiam um galeto e depois um brazor. Não pode ser isso. Não sabe? Aí o pai do meu amigo se empregou com o chamado cafetão e foi assassinado na zona. Aí aqueles amiguinhos não cheios. Ele aconteceu lá para seis horas da manhã. Não tiveram coragem de avisar a esposa. Não foram para a polícia e o corpo ficou até meia hora, mais ou menos, uma hora da tarde. Foi reconhecido nas 18 horas porque ele, covarde, não tiveram coragem. Até que ligaram com o meu irmão. Aí eu fui com a esposa lá para ela reconhecer o corpo. Então é um absurdo, né? essas coisas assim. Tem gente que tem a vida marcada com as histórias com a comida preconceitosa. Eu não sei, não quero me adiantar muito. Mas olha, tem uma questão do CTG. Não pode participar do CTG e participar do grupo de dança com um brinquinho. O meu amigo se esquecer e pôde um brinquinho. Deu chato, né? Falou, e eu dei brinquinho. Eu dei barbido com o CTG. Aí nós tínhamos uma turma a mesma que ia para a praia. E aí o outro chegou, vou fazer um protesto, do CTG lá. Pegou a mão, pacha, pô, e botou, sem pé. Aí pegou o CTG, vamos fazer uma roda ali com ele. Aí ele pegou e se abriu bem as pernas, ele falou, os alteiros, o negão, já andou, paga, pula, e toda hora falaram e pegaram. Não é assim, o outro, o outro, eu acho que você tem que ter coibido. E aí, isso é assim, a cultura que passa, eu acho que, eu repeti o outro, o espaço que a gente está assim, é que a gente tem que ter um compromisso social sem ter afastado isso, eu acho que o nosso papel é muito importante. E os nossos movimentos, eles têm que reafirmar e afirmar o socialismo. Porque na luta contra o capitalismo, a gente mantém capitalismo com alternativas para o capitalismo, não é nem para o socialismo. E os movimentos desse que eles têm medo de afirmar o socialismo. E as socialistas, os socialistas defendiam uma modificação. Eu gostei muito dessa hora. Eu adorei também, mas a gente tem que encerrar e fazer igual. Mas algumas pessoas fazem mais, porque infelizmente muita coisa não dá nem para comentar que é vinda, mas, mas gente, isso aqui é um exemplo, não é? Assim, acho que vocês têm que continuar se encontrando, sempre, tendo essa sala de conversa, acho que é extremamente útil, importante para todas nós, todos nós, acho fantástico, só umas coisinhas. Primeiro, sobre educação, eu li uma boa notícia esses dias, uma pouca boa notícia escolher esses dias, que era Sergipe, Sergipe vai encontrar o Instituto de Gênero, quer dizer, nas escolas públicas e particulares. Sergipe, então vamos ver se, essa aí é uma coisa que eu sempre falo, porque eu dou vários palestros de universidades e tal, como que você tem, áreas que você não tem de estudos de gênero, pelo menos uma disciplina, porém, de toda a grade, como que direito você tem uma disciplina de estudos de gênero? Medicina, literas, eu fiz literas, eu fiz pedagogia, quando eu fiz pedagogia, eu tenho mais de 10 anos, não sei se mudou, não, eu não tive um dia de estudos de gênero, um dia de falar de relacionamentos, de gênero, como que é a primeira coisa que divide a gente, antes da gente nascer, todo mundo quer saber menino ou menina, isso aí vai determinar do jeito que a pessoa vai ser tratada no resto da vida, então, como que você não tem isso aí, um estudo disso aí, já na comunidade, quer dizer, já, antes, na escola, fundamental, mas tem muitas coisas, outra coisa muito interessante que você falou, é esse negócio de como dialogar com as pessoas, é realmente difícil, mas eu acho que, eu sou muito otimista, sou meio boliana, assim, e eu acho que, eu acho que a gente tem que saber diferenciar quem é ignorante, assim, no sentido de, nunca pensou naquilo, não sabe o que está falando, de quem tem na fé, de quem é contra mesmo, quem é super machista, não quer lugar, mas tem gente que não sabe que está sendo machista, tem gente que não sabe que está sendo machista, como foco e tal, essas pessoas, a gente pode dialogar, as outras, eu acho que não vale a pena mesmo, é perda de tempo, é discurso de ódio, eu acho que essas pessoas têm que ser deixadas para não sozinhas, e aí, talvez, elas não vão ver, sabe, mas, com as outras pessoas que têm, que querem aprender, que têm alguma abertura, e às vezes, a gente pensa assim, ah, mas a pessoa, eu falei, 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 e a pessoa não pegou nada do que eu falei, fica uma sementinha, gente, fica assim, aí a próxima pessoa que está lá com ela, ou a próxima experiência que ela tiver, ela vai pensar, o que é isso? Não é que ela tinha razão, acontece muito isso daí, então, falem mesmo, falem com a família de vocês, falem com amigas, amigos, professores, sempre uma coisa que a gente me pergunta, eu sou professora também, o que você faz com um professor que é machista em sala de aula, que fala coisas homocópicas, faz piadinhas, ofensivas, o que você faz com um professor desses? A minha vez, a primeira coisa é falar com o professor, falar com o professor, nem que seja muito ou não ver a aula, sabe, se vocês tiverem um coletivo, alguma coisa assim, interrompam a aula e falem, professor, com respeito, gostaria de me tratar de um assunto aqui, porque tem me incomodado um pouco, e falarem sobre isso, ou se não, falar individualmente com a pessoa depois. Se vocês verem que não tem a abertura mesmo, aí é outra coisa, aí é procurar o centro acadêmico, é fazer uma coisa mais coletiva mesmo. A gente sabe que tem muito concorretismo, que um professor vai defender o outro, mas está mudando, está mudando, a gente tem muitas feministas nas universidades, as universidades públicas têm políticas feministas de estudantes, uma coisa que eu estava gritando com outras pessoas, vocês veem, quanto tem de menina e menino que está fazendo agora estudos de gênero, uma coisa totalmente interdisciplinar, mas que você não via mais, sei lá, cinco, dez anos atrás. E hoje em dia, muita gente está estudando, quer estudar, é advogada, mas quer se dedicar a gênero, sabe? É enfermeira, quer se dedicar a gênero. Todo estudo acadêmico dela vai ser relacionado à gênero. Isso é muito importante, é uma coisa que eu não. Então, dá para fazer isso aí e imponha os seus direitos. A universidade pública, mesmo que seja privada, pior ainda, você está pagando, né? Então, quer dizer, a comunidade também está pagando, mas se imponham, não tenham medo, não tenham vergonha, não se calem, eu sempre penso assim, qual que é a pior coisa que pode acontecer? E aí, quando a gente pensa nisso aí, a gente vê que a pior coisa geralmente não é tão bem assim. Não é? Eu acho. Então, eu espero que vocês, quer dizer, isso aqui não começou agora, você já tem, faz tempo, mas eu espero que vocês sempre contribuem com esse tipo de frequência, com esse tipo de diálogo. Adorei, vocês são super inteligentes, super atipuladas, atipulados, divertidas também, eu gosto de pessoas divertidas, é... Eu não sei se não é um dia, que vocês estão... Muito obrigada por ter que me ditar, eu vou falar com vocês. Eu posso fazer um convite antes de terminar? Para quem não cansou ainda de tagarelar sobre gênero, hoje, às 18 horas, a gente vai fazer um debate no auditório do DCE, que a gente está construindo a marcha da maconha também, e aí a gente vai fazer um debate sobre antiproibicionismo e gênero. Eu acho que a pauta feminista é uma pauta que é transversal, ela perpassa por vários debates, e o debate antiproibicionista eu acho que é um debate que está colocado na agenda do dia para as feministas. A grande maioria das mulheres que são presas, são presas devido ao tráfico de drogas, a gente tem um problema muito grande referente à internação compulsória, por exemplo, ao direito ao corpo das mulheres que são mães e são usuárias, enfim, perdem seus filhos e tudo mais. Então, acho que é um debate interessante, quem quiser aparecer lá, é às 18h. A gente está pensando em uma discussão de a gente jogar frases, pessoas até, eu não sabia, eu não lembro disso agora, de, assim, eu acho que as pessoas por que nós, por jogar frases, as pessoas dizem assim, as posições, elas concordam, as pessoas não concordam, e aí elas vão se, vão se, que é o que a gente também está, nessa conversão, assim, a gente chama para usar o mal, assim, e aí eu dava assim, eu não sei, às vezes, eu não te gosto, então, a gente vai fazer esse mal, não, eu não sei o que hoje, tarde, às seis horas. E eu tenho um projeto, só sei isso, não tem como desvincular essas duas causas, acho que a gente está junto, assim. Uma coisa muito importante que você falou, eu venho com o D, é esse negócio de não me conduzir, no discurso feminista, não me conduzir o discurso que a gente ouve para fora, então, a gente tem relações de poder, fora, do feminismo, e não tem essas relações de poder dentro do feminismo, então, não ser classista, não ser racista, não ser um homem, não pode, não pode, feminista não pode, eu não sou de, de ficar, sabendo, feminista, sabe, mas, a gente tem que se autobelar, se a gente tivesse esse preconceito, a gente tem que jogar os nox, não dá para ser turista, e só se centrar em questão de gênero, essa é uma questão muito importante, mas não pode ser desvinculada de contas de um. de contas de um. o que não quer, já acabou no 19º, a gente está levando essa diferença para o Sadell, o alunos que a gente leva, machucar sadia, machucar uma põe, tudo isso, é bem aceito para os professores em geral da escola, até mesmo para o diretor da escola, que apoia essa aula em sala de estudo. Já para os alunos, que são, tipo, são tudo gente de idade, 18, acho que, é o EJA, então, tem tudo, diversas idades, mas ainda, a nossa sala é, a gente está na sala errada, porque é uma sala de muita ignorância, muita crianças, a gente tem 25 anos falando que é inteira, é um absurdo, assim, sabe, tu ouve coisa, assim, que dá para não ser o que que dá vontade de conversar, tu ouve, assim, para não criar até os maiores que a gente quer, a gente só, respira, e é essa coisa, é um, é um cidadão, que até então, eu falava uma coisa que não precisa estar atrás, então, eu continuava, sabe, e falavam, eles dão abertura, sabe, eles abrem o espeito, e eles derrubem a aula deles para abrir um debate entre os alunos, quanto aquilo, sabe, e aquilo se sente, vai para o primeiro período, vai para o outro professor, vai isso, vai isso, quando vem para o aula, e põe o debate inteiro sobre o caos, e mais caos do salário de aula, e aí os professores, por atitude deles, perguntaram para nós, alunos da escola em geral, situações, problemas de sociedade, que a gente gostaria que fosse levado para se debatir o entendimento do salário de aula, aí os alunos, alguns, eles estão no final desse dia, mas foi postulado no livro, outro colega de eu, coisas como o meio ambiente, preconceito, todas as coisas assim, sabe, que ninguém comenta em sala de aula, sabe, os professores não comem, é uma coisa a partir do nosso debate, é, foi a partir do nosso debate, que o DHC também trouxe essa gente, que foi aberto, e se aceita com as professores desde o ano passado, ou desde o ano passado, e eu gostaria de dizer também que é muito importante essa junção que a gente faz com a gente, porque, tipo, a Letícia, ela tem o favor de falar no telefone, sabe, às vezes, se eles chamam de executivo rapidinho, que eu tomo de outra coisa, ah, não, eu vou falar tudo, não sei o que, não sei o que, e, e, entre partes, ela participa, sabe, é uma coisa, é uma coisa, e ela está falando com essa telefone, que é o ativativo, que é o abandono, sabe, parece que, eu também, então, é muito importante, às vezes, até a família pessoal me ajuda a atenção, eu vou me declarar aqui, porque esse negócio, a gente está no fórum social, ali, é, 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 só, o negócio, o negócio, o homem não tinha uma mulher cantando, ele falou, tá, por que não tem mulher? Ah, as mulheres estão no compromisso, esse é o Sérgio Lopes, São Paulo, esse caso, as mulheres de São Paulo, também, estão no compromisso, todas mulheres, todas não compromissas, não, eu não sei o que, não, eu sei o que, foi no fórum, a gente, um modex, sei lá, e, ele está, eu, ah, o homem, né, o salvo, aí, chegou na segunda, dia, da temporada, mulher, né, quando chegaram, o seu quadro, tudo que a tarde, a pena, não fizeram, o homem, o cara, enquanto o net, eu tava, eu desia, ele dá umas olhadas, depois, já não, né, e o de cinco, depois eu vi, né, como o negócio, o que vocês trabalham, nós, vamos lá, são o moramento, o grupo de pês, né, a gente não, continuar com ele, não, a neta, não, fazia, né, aí, a gente foi fazer assim, e, eles, 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 iam lá, dar uma olhada, olhavam o cara, e o tempo alto, só que a ponta, eu tava atrás, deu um milho, nem colocando, eles, eu tava atrás, assim, e fazendo a expressão dele, tem isso, e todos, eles faziam os quadros deles, eles chamavam todo mundo, e na frente, já fizeram, vai todo um som, aí, mandaram chegar a outra, porque eu não escutava as mulheres, né, as mulheres, não resistiram, e ficaram. É, que foi, na verdade, teve muito positivo, nesse dia, por causa da tragédia, que tinha acontecido no sábado, dentro do domingo, já estavam pensando, em cancelar, o tal do fórum, lá, de Porto Alegre, que não era nem um mundial, né, tanto que muitos movimentos, sabe, ser o daquilo ali, porque ele disse que era uma palhaçada, mas o movimento do hip hop, quis ficar, mas por aproveitar, a estrutura, e coisas e tal, de a gente poder se encontrar, e vai todas as cidades, pra lá, e vamos, se fortificar, e daí, quando veio no dia, que era só, no dia, só das mulheres, ali, no hip hop, queriam, daí era o dia, que queriam mesmo, fechar com o fórum, e deu, e daí, nossa, Maria Santa Maria, tu acha que nós vamos continuar, já estamos aqui, gastamos grana, e monte de coisa, vamos continuar, então, vamos fazer um tributo, então, né, e daí, a tenda se chamava, a tenda é só rap, que no ano, era a tenda sabotagem, e nós vamos, vai ser a tenda Dina D, que é uma cantora de rap, né, e militante, muito forte, e tem uma, é, muito significativo, pra nós, ela, entende, então, daí, foi, eu sei que foi, um momento de resistência, bem forte, no fórum, foi o único, pra mim, assim, mas eu não quero, eu queria falar mais, eu queria, na verdade, falar outras coisas, mas eu não sei, como é que as horárias, não vou ficar, com o momento, então, vamos, 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 agradecer a colaboração, com a presença, com a presença, agradecendo, e, de toda a organização, a presença, da aula, aqui, que enriqueceu o nosso debate, eu acho que é uma, avanço, é mais de um avanço, cada vez, a gente percebe, que, Santa Maria, está conseguindo construir, né, grandes debates, sobre o feminismo, da marcha, a semana, quando a violência mulher, recebeu, a gente fez uma aula, muito, né, então, assim, cada vez, e essa união, essa unidade, entre os coletivos, os espaços de debate, é até muito interessante, muito importante, a gente sentiu, como essa roda, enriqueceu, né, o nosso ensinamento, o nosso conhecimento, muito, né, o outro, também, enriquecer mais, também, fortalecer, que a gente já tem, com certeza, que a gente está no caminho, a gente está no domicílio, a gente vai, então, eu convido a todos a passar ali, a gente tem valendo a visita, para te entregar. A primeira palestra, um ponto feminista da Luana, muito grande do sul, né, a gente deixa, por uma lembrança, no domicílio comum, é que o sul, tá, para levar lá, de Ceará, e um convite para um recordo, né, para a gente conversar mais. Obrigada, gente, muito obrigada, gente, agradeço.